NERDOLOGIA 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 Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e fazendo a minha parte para propagar habilidades. Hoje vamos entender qual seria a maior perda durante a ruína da humanidade. Vamos imaginar que a densidade urbana em que vivemos e as viagens fáceis permitam que uma nova gripe pandêmica se espalhe, como em contágio. Aliás, uma gripe que não precisa ser tão letal quanto o ebola para causar o caos. Só precisa infectar muitas pessoas. Basta que alguns funcionários, policiais e médicos não possam trabalhar para complicar nossa situação. Pior, e se como no extermínio, o cenário do primeiro Nerdologia acontecer? Aquele mesmo em que eu morro de vergonha da narração. Ou se uma mega tempestade solar fizer o que sugerimos no Nerdologia sobre a inversão dos polos e queimar todos os circuitos e aparelhos eletrônicos que a humanidade possui. O que aconteceria conosco? Acredite ou não, a nossa maior perda seria a comunicação. Em iPencil, o economista Leonard Reed explica como um lápis é feito para demonstrar do que o mercado e o capitalismo são capazes. Segundo ele, não há uma pessoa viva que seja capaz de fazer um lápis sozinha. Afinal, produzir mesmo um simples lápis é um processo surpreendentemente complexo. Precisamos de madeira vinda de uma árvore plantada especificamente para extração, como pinos. Só essa madeira já depende de diversas pessoas e máquinas para ser extraída e transportada para depois ser preparada. O grafite da maior parte do mundo vem da grafita minerada na China, embora o Brasil seja autossuficiente. E precisa ser moído, misturado e assado antes de poder ir para o lápis. O látex, para fazer a borracha, provavelmente vem da Ásia. E os metais que fazem o anel da borracha vem do mundo todo, sem falar na tinta que cobre o lápis. Tudo isso feito por centenas de pessoas, se não milhares. Segundo Reed, essa é uma demonstração de como o mundo atual é conectado. De como o mercado pode integrar tantas pessoas sem uma mente coordenando tudo. Todos os pontos de produção, processamento e distribuição precisaram funcionar perfeitamente para fazer um lápis. Mas no nosso cenário apocalíptico, isso só mostra o quanto estamos vulneráveis. Em um mundo sem isso, o que acontece quando a corda do arco do Darius se partir? O povo que viveu na Tasmânia, por exemplo, foi da Austrália para essa ilha durante a última era glacial. Quando os mares voltaram a subir, foram separados de uma população muito menor, que desaprendeu a desenvolver ferramentas com manzóis e pontas de lança. Enquanto os nativos da Austrália desenvolveram o bumerangue, os nativos da Tasmânia precisavam passar gordura de foca no corpo pelado para se proteger do frio, porque perderam a habilidade de fazer roupas. E só os nativos de regiões mais populosas como a Ásia, Américas e Europa desenvolveram grandes inovações. Como Matt Ridley explica no Otimista... Otimista Racional, a forma que tivemos de aumentar nossa riqueza e produção foi a especialização. O trabalho no campo ficou cada vez mais mecanizado e liberou as pessoas para aprender as especialidades. Um fazendeiro hoje pode produzir comida para dezenas de pessoas que foram viver nas cidades. E como Ed Glazer conta no ótimo Os Centros Urbanos, a maior invenção da humanidade, toda essa gente liberada da agricultura que passou a viver em grandes densidades nas cidades, acelerou ainda mais o passo da inovação. Nas cidades as pessoas se educam mais, trocam mais ideias, competem mais umas com as outras e aumentam a inovação. Por isso os polos tecnológicos como Vale do Silício, Nova York, Tóquio, Hong Kong e outros ficam em grandes centros urbanos. Precisamos de muita gente bem alimentada, vivendo em regiões populosas e se comunicando para poder desenvolver novas ideias e poder passá-las de uma geração para outra. E mais gente ainda para combinar ideias antigas e novas. No mundo moderno em que vivemos, gastamos cada vez mais tempo, energia e recursos para formar e manter conhecimento técnico. O resultado é visível no número de áreas da engenharia ou de especialidades médicas que crescem a cada ano. Cada vez mais gente trabalha em carreiras que nem existiam há 10 anos. Quantos cursos de graduação e programação de aplicativos de celular existiam em 2006? E a internet e a informação digital levaram essa capacidade para um novo nível. Temos hoje a maior ferramenta para ensinar novas habilidades. Quantas vezes você não usou os vídeos do YouTube para aprender a fazer alguma coisa? Ou buscou no Google como resolver um problema no computador ou mesmo no trabalho? Estamos aprendendo habilidades cada vez mais abstratas. Tanto que como James Flynn descreve, os resultados de testes de QI tem aumentado ano após ano e precisam ser normalizados para se manterem constantes. O chamado efeito de Flynn. Por outro lado, sem comunicações perderíamos rapidamente a chance de aprender e manter muitas dessas habilidades. O que muitos dos filmes pós-apocalípticos não mostram é o quão rapidamente a humanidade perderia capacidades. Grande parte da medicina atual depende de antibióticos sintetizados no laboratório, ambientes estéreis e equipamento de raio-x e ressonância para tornar viável uma operação. Deixamos de ser autossuficientes há milhares de anos. Individualmente sabemos cada vez mais sobre cada vez menos para sermos mais produtivos. Por isso mesmo as pessoas mais autossuficientes estão hoje nas regiões mais pobres do mundo. O Mad Max, A Estrada, Eu Sou a Lenda e outros filmes pós-apocalípticos se passam logo depois de um evento trágico, ou não teríamos nada muito interessante que lembre o mundo atual para mostrar em filmes. Eles estariam mais para a Guerra do Fogo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para um apocalipse mais realista e até a próxima quinta. Esse Nerdologia é um oferecimento da Xiaomi, considerada a segunda empresa mais inteligente do mundo de acordo com o MIT, e também a segunda startup mais valiosa do planeta. E ela está lançando o smartphone Redmi 2 Pro com capacidade Dual SIM 4G e Dual Standby. Assim você não precisa inverter na mão os cartões e pode navegar super rápido, já que ambos suportam a tecnologia 4G. Esse recurso é possível graças ao processador Snapdragon da Qualcomm. A Xiaomi aposta em smartphones duráveis que não ficam obsoletos rapidamente. É inovação para todos! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Até a próxima!